Fala Marujos, tudo bom com vocês? Depois de pouco mais de 30 dias sem poder aparecer aqui no barco, como a gente comentou com vocês, a gente fez uma viagem por problemas de família, motivos de família, e quando a gente voltou nessa viagem, tanto eu quanto a Semi acabamos ficando muito doentes, a dela evoluiu para quase uma pneumonia, e a gente acabou tendo que ficar muito tempo isolado, tomando antibiótico isolado, para poder ver se a gente melhorava, e agora que a gente está conseguindo realmente vir para cá, por isso que a gente estava sem vidro, estava sem muita coisa, tá? E vamos ver como é que ficou aqui, né? Choveu muito, ventou muito, foi uma coisa assim absurda o que choveu e o que ventou, eu acho que eu vou encontrar algumas inundações no barco, então vamos ver o que tem por aqui. Bom, vamos ver se entrou a água, né? E esse era o meu grande medo, se ia ter entrado a água nesse período. Aparentemente, não. Então vamos vendo o que tem aqui, quer dizer, deve ter entrado um pouco, porque tem uma marca que está um pouco mais intensa do que estava antes, mas aparentemente está seco. Minha maior preocupação está aqui dentro, que é a última vez que eu fiquei muito tempo sem vir aqui, e isso aqui estava inundado e está de novo, né? Vamos terminar a vedação disso. Então, minha caixa de gás está inundada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Não é melhor tirar aquela máscara ali, colocar uma máscara? Não é melhor tirar aquela máscara. Vamos fazer a cama aqui do quarto. Vamos bem pouquinho. É, está indo. Melhor que nada. Aqui vai ter um vão entre o armário e a cama. A cama termina aqui e vai ter esse vão aqui que vai ser nivelado, né? Para a gente poder pisar, abrir a porta do armário, tudo isso. Facilitar a entrada e saída da cama. Só desse lado. Do lado de lá a cama vai encostar na parede do banheiro. A cama aqui vai ficar com 1,50 aqui nos pés. E ela abre um pouco lá para trás. Vai ficar com 1,54 lá atrás. Ela perdeu um pouquinho aqui por causa do banheiro. Mas vai ficar quase uma cama queen, quase. E agora, está saindo a lateral da cama aqui, hein? Pelo menos o molde está saindo hoje, né, Di? É. Vamos ver se a gente consegue cortar essa madeira amanhã. Tem uma semana, você já vai poder dormir agora. Opa! Vejam só vocês. Já vou ter cama. Olha só. Já temos aqui o pé da cama cortado. Já tudo direitinho feito o molde da posição que está o casco lá. Tudo bonitinho. Falta a gente colar lá, ajustar e laminar no local. Vamos ver se vai sair minha cama agora. Olha só aqui aquela madeira que a gente cortou. Já deu direitinho aqui, ó. Embaixo. Está certinho no lugar. Agora o Edgar está fazendo o molde de distribuição do meio da cama, né? Que essa parte vai ser interna, não vai ser aparente. Porque o colchão vai estar por cima. E vai ter outra madeira, né, de compensado por cima. Mas é a estrutura. Então, ele está terminando de fazer ali para a gente cortar. Mas, ó. Tamanho da cama. Dos pés, né? Porque a cama vai abrir para a cabeceira. Para a cabeça ficar fora desse... Coiso aqui. Mas vai ficar excelente. Mesmo aqui, ela já é maior que uma cama de casal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Forra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Sem o laser a gente não consegue fazer nada. Bom Marius, essa peça agora tá ponteada, tá toda a parte já meio colocada, agora nós vamos terminar de laminar os dois lados em cima, pra depois vir fechando a da frente aqui que já tá pronta pra ir pra posição. Então agora é, vou tocar bala nisso daí. Música 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 Nós vamos aqui pra uma etapa de fazer este corte externo, este aqui, e nós vamos inclinar a bancada da serra de fita, pra que ela vá fazendo os cortes na posição. Música 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 E aí Di, como ficou essa peça aí? Não sei, o professor aqui tem que dizer o que o professor fala na quantidade de acabamento aqui, professor. Eu acho que aqui ó, esse é o mestre, viu? Todo feito a mão, ferramentas manuais, alguns cortes na saia de fita. Ó, onde vai ficar essa peça aí, Di? O pé da cama. É, um dos cantos da cama. É, é pra evitar quebrar o dedinho na beira da cama. É, vai ficar muito bom. Parabéns, Edgar. Aí ó. Muito bom. Esse é o professor, viu? O professor vai, ele veio aqui fazer tudo sozinho, não é? Olha só como tá ficando aqui A peça que foi feita lá no vaqueiro Que o Edgar fez Olha como vai ficar bom O canto arredondado aqui, ó Aí vem a outra madeira aqui, né? Na frente, fazendo a frente da cama Mas sem quina Pra não ter que bater A perna, o dedinho Alguma coisa assim Um pouquinho mais de proteção pra gente Eu achei que ela ficou muito boa A peça Essa colagem aqui E essas três colagens ali A gente começar Deu uma comidinha aí em cima, né? Hã? Aqui? Não é que eu fui tentar ajustar Primeiras impressões, amor Como é que vai ficar a altura simulando uma altura de colchão? Aí tá com 12 de altura Pra mim tá tranquilo aqui Eu acho até que se botar o de 15 Ó, mas só que aqui já não... É Aí já bate a cabeça Não tem como Vai ter que subir pela... Tá sentado aqui embaixo Eu tenho que abaixar um pouco É, vai ser inviável Quando eu tô aqui no colchão aqui no máximo de 5 Pra não bater a tua cabeça É Teria que ser no máximo de 5 Não, muito fino Eu acho que ou a gente coloca Vamos ver se a gente não achar o de 12 Que é a altura que tá aqui Porque aqui você tem que considerar o seguinte Você deitou numa prancha dura Ela não afunda Ela não afunda Se você colocar o de 15 Você vai afundar até o que seria essa prancha Teoricamente Como? O 15, na hora que você deitar Ele vai afundar Ele vai ceder uns 3 centímetros 2, 3 centímetros Por isso que eu tô falando Talvez o de 15 fique como tá esse Entendeu? Na hora que a gente tiver com o peso em cima Ou a gente põe um de 12 Que eu acho que vai ser mais difícil E a gente ainda vai buscar aquele negócio Pra botar aqui em cima Pra deixar ventilando Se for fazer isso Ainda vai perder um centímetro e pouco Então acho que realmente é melhor fazer com Com o de 12 mesmo Eu não sei A gente tem que ver a espuma, né? É, então tá bom Então deixa eu tirar as coisas Pra mostrar como ficou, galera Bom, Marujos A estrutura da cama E a estrutura do zumbum Armários Tá pronta Agora eu preciso vir fazendo a gaveta aqui E terminar de fazer prateleiras e portas dos armários Então ficou uma cama com Uma média de 1,50 por 1,90 É, já com encaixe pro colchão Tudo certinho A gente decidiu manter as peças grandes Abrindo É, por uma questão de poder guardar coisa grande aí, tá? Então por exemplo Dentro dessa, desse paiol aqui Cabe uma mala média e uma mala pequena Então ela ficou com um espaço muito bom É, esse aqui não vai caber muita coisa por causa da gaveta É, mesmo assim a hora que abrir a gaveta aqui embaixo Vai caber bastante coisa ainda A gente pode abrir a gaveta Levantar essa tampa E botar a coisa lá embaixo Em saco a vácuo Então Próxima etapa agora Principal vai ser colocar o piso Definir a posição de piso Pra gente parar de torcer o pé Porque aqui tá bem complicado E é isso aí Eu achei que ficou lindo Ficou deliciosa A altura de colchão Vocês viram naquele teste que eu passei Agora há pouco Eu acho que se ficar com 12 de altura Vai ficar muito bom A gente só precisa ver a espuma que a gente acha Mas eu gostei Até o redondinho que a gente fez ali Ficou muito bom É, achei que tá muito legal E a gente mudou um pouco a estrutura do que ia ser Principalmente ali Porque a gente ia ter um móvel saltado aqui Que a gente achou que não vale a pena fazer ele A gente preferiu fazer esse móvel E aquele móvel de lá mais largos Então com isso a gente ganhou espaço aqui E eliminou aquele dentinho aqui Que ia dar mais trabalho E provavelmente eu não ia conseguir abrir direito Por causa da altura ali Então eu adorei Ficou muito bom Vamos ver agora Agora é o teste Vamos testar como é que ficou A altura do colchão ainda não é essa Você vê que aqui eu bateria no limite Eu vou ter que vir Bem pro canto aqui pra entrar na cama Mas a hora que vem pra cá E deitou aqui Tá tranquilo Tá uma delícia Nossa, que espação Vai ficar um espaço muito bom Aqui a gente vai perder um pouco de espaço Era previsto Aqui o Sirius que vai dormir mesmo Então Tá tranquilo Não, mas pra dormir Só rolando na cama Aqui na hora que o barco estiver navegando Tá tranquilo Não Ficou excelente Eu só não sei Onde que eu vou prender a redinha Pra segurar Na hora que o barco estiver adernando Tem que ter uma redinha aqui Eu preciso ver como é que eu vou fazer isso Não vai cair Vai ter isso aqui A proteção Não, mas se rola, rola, rola Você pode se machucar Não vai cair Vem pra cá Pode travar aqui Vou pensar, tá? Vou pensar Ter a redinha aqui Vai ser nota 10 Bom, galera Se vocês gostaram Desse trabalho que a gente fez na cama Não esquece de curtir Compartilhar Enviar pros amigos O YouTube gosta bastante Quando vocês me viram pros amigos Isso foi uma retomada aqui Do nosso trabalho E vamos estar mostrando agora As próximas etapas Do final do quarto E a gente quer ver se consegue De fato terminar Esse quarto inteiro Esse vai ser o foco agora Então agora a gente vai pra piso Depois pros armários E vai fazer realmente O acabamento desse quarto inteiro O teto O teto também Provavelmente o teto Talvez entre o primeiro Vamos ver Primeiro vai ser o piso Porque eu preciso parar de cair aqui Que tá me incomodando Com certeza Mas é isso aí, galera Valeu Semana que vem E tá de volta com vocês Um abraço E tá de volta com vocês